E aí, nação, hoje foi dia de campeonato brasileiro. Flamengo e Bragantino, um jogo fora de casa. O Flamengo ainda com bastante desfalto, não tinha bem mexido, né? Um esquema tático ali que a gente tá vendo que não tá funcionando tanto. O Gerson jogando ali mais na ponta. Assim, primeiro tempo realmente abaixo do Flamengo, mas quando o time tava melhorando, teve aquele lance polêmico da expulsão do jogador do Bragantino, que o juiz voltou atrás por conta da interferência do VAR. E aí, óbvio que os jogadores do Bragantino geraram ânimo com isso, com uma expulsão do seu time cancelada. E aí, mais uma vez, numa bola parada, o Flamengo toma um gol que não pode tomar, porque vem tomando esse gol aí na bola parada, gol de cabeça. Mais uma vez, a gente sai atrás no placar, mas volta bem melhor pro segundo tempo. O Flamengo criou muito mais chances do que o Bragantino criou. Durante o jogo inteiro, a gente empata o jogo com o gol do Bruno Henrique. E assim, o Flamengo merecia essa saída de campo com a vitória hoje. E a gente não pode deixar de falar aqui, como o Bruno Henrique já falou, como o Bruno Spindel falou também na entrevista, depois do jogo. O que aconteceu hoje? O Flamengo foi assaltado pela arbitragem. A gente fala que a gente não gosta de ficar reclamando de arbitragem, mas não dá pra deixar passar batido o que aconteceu em campo hoje. Não dá. Óbvio que a gente não quer acusar, seria irresponsável aqui da nossa parte sair acusando, mas é difícil não desconfiar do que acontece, de que tem algo maior acontecendo ali por trás, porque foram lances claros, não foram lances interpretativos, que o juiz errou contra o mesmo time, no caso. Errou contra o Flamengo, a favor do Bragantino, em todos os lances. Então, assim, não tem como a gente não pensar nisso, não tem como não reclamar. Não dá, não dá, sabe? E não são, como eu disse, não são lances interpretativos. E ele erra nos dois lances ali. Aquele lance ali, o Delacruz não faz falta. E aí o VAR interfere no lance que o juiz viu. E no lance ali no final do jogo, um possível pênalti pro Flamengo, né? O lance que ele não viu muito, e aí o VAR nem chama, sabe? Então, qual é o critério? Não tem critério. A arbitragem, a gente sabe que a arbitragem no Brasil é fraca. A gente sabe também que errar é humano. Erros acontecem. Mas erros contra o mesmo time, sempre, é no mínimo estranho, né? Tem uma coisa assim, tá ficando escancarada na nossa cara e a gente tem que bater nessa tecla. Não dá pra deixar passar em branco. Não dá pra não reclamar. Não dá pra ser sempre o bonzinho. Porque o Flamengo tem essa coisa de ah, não, não vamos reclamar. Não tem como ser bonzinho nessas horas. Porque não tá dando mais, sabe? São resultados que prejudicam diretamente o time no campeonato. O Flamengo merecia ter saído de campo com a vitória hoje. E assim, erros que mudam o resultado da partida. Inaceitável. A gente tem que falar, a gente tem que reclamar. Sim, a gente não pode aceitar isso. Enfim, a gente sabe que o Flamengo também precisa melhorar seu desempenho. Pelo menos jogar com a intensidade que jogou hoje no segundo tempo. A gente sabe que tem capacidade pra isso. E agora vamos ficar aí de olho nos próximos capítulos sobre o que tá acontecendo. Porque não é normal e a gente precisa cobrar.